Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre a atuação em Thinktanks com uma amiga muito querida que é a Thalita Ferraz. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal estão aparecendo aqui embaixo. Thalita, então, só assim para a gente conseguir se ver e para a gente conseguir gravar, né, querida? Apresente-se, por favor, conte para todos os nossos inscritos, quem é você, como você chegou até aqui? Então, primeiro, eu tô muito feliz de participar do seu canal, é orgulhosa porque a gente se conhece há muito tempo, então eu acompanhei desde o primeiro ano de faculdade, faculdade, primeiro semestre e depois ver você, né, tipo, todas aquelas inseguranças do começo de faculdade e agora estamos aqui no seu canal no YouTube. É muito legal isso e, bem, eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas, começamos em 2005 e depois da faculdade eu fui chamada para, né, receber uma proposta de participar de uma seleção para participar do que é hoje o primeiro think tank no Brasil financiado com verba pública, pelo menos começou assim. Já nesse, né, nesse caminho, quando já estava trabalhando no BRICS Policy Center, eu fiz um mestrado em Relações Internacionais também, lá na PUC Rio e é isso, moro no Rio há nove anos, nesse período trabalhei no BRICS Policy Center nos primeiros dois, três anos, daí parei para concluir o mestrado, aí fiz outros trabalhos, voltei em 2017, mas com uma nova função, que é a função de gestão de projetos, é isso, num centro de pesquisa que funciona agora via financiamento nacional e internacional. Tá, primeiro, obrigado pelos elogios, né, foram 4 barras 5 anos maravilhosos, que saudade que eu tenho naquele tempo. E, bom, primeiro explica para a gente o que é um think tank, né, muita gente não faz ideia, a gente só ouve falar nos Estados Unidos, principalmente tem muitos think tanks, mas aqui no Brasil não é uma realidade muito comum, afinal, o que é um think tank, né, o que é o BRICS Policy Center? É, então, acho que as definições elas vão se construindo, né, à medida que as coisas vão tomando consistência e forma, mas eu acho que a ideia é que esses centros de pesquisa sejam centros que produzam conteúdos especializados, conteúdos não enviesados, né, científicos não enviesados, e que sirva não só para a academia, então, que sirvam também para a política pública, ou seja, para agentes que trabalham na gestão, em governança, para a sociedade civil, até mesmo para pessoas mais leigas, mas que querem entender de um determinado assunto. Então, é isso, o centro de pesquisa pode ter uma especialidade específica, mas sua função é produzir conteúdo. O centro que eu trabalho, que é o BRICS, ele começou com essa proposta de produzir conteúdo sobre os países BRICS. Na época, né, tinha como base o estudo do Goldman Sachs, de que essas cinco potências seriam as potências emergentes mais relevantes, que talvez seriam capazes de interferir na ordem financeira internacional, mudar algumas regras de ajuda, de financiamento internacional, e pouco se sabia sobre esses países, ou pelo menos, assim, não era o conteúdo que a gente chama de conteúdo palatável. Então, na época, né, a Prefeitura do Rio, juntamente com professores do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, e também tinha alguns professores da Economia também, queriam organizar de maneira que alguns especialistas começassem a produzir conteúdo sobre esses países. A parte mais interessante, pra mim, na época também, que era uma recém-formada, era saber que tudo que ia ser produzido ali dentro, a gente tinha uma meta de cinco policy briefs a cada dois meses. Eles iam direto pra mesa feita na cidade. Então, assim, pra mim era a primeira vez que eu via esse caminho entre a gestão pública e a produção acadêmica, né, encurtado, assim, esse conteúdo chegava direto, é isso, pra quem tava pensando e elaborando políticas públicas, né. E eu acho que também teve um papel fundamental na época no Rio, que era, o Rio tava, era 2011, 2012, ele foi um centro de muitos eventos internacionais, eventos intelectuais. E ele tinha, o centro tinha uma proposta também de ser o mais um elemento de internacionalização da cidade do Rio de Janeiro. É isso, atrair o conteúdo intelectual pra cidade, né, que é famosa por festas, pelo turismo, mas é isso, que a cidade também virasse um centro, uma cidade global, um centro intelectual também. Legal, tá. Realmente, a gente precisa de mais think tanks no Brasil, né, especialmente quando a gente fala de internacionalizar a pesquisa brasileira, a capacidade de conhecimento do Brasil, ou mesmo gestão pública, né, tentar levar pra que esses tomadores de decisão tenham um pouco mais de conhecimento sobre a parte do internacional. E poucas cidades têm uma capacidade de investir nisso, né, as grandes cidades principalmente. E aí que veio, né, imagino eu, a iniciativa do Brics Policy Center, mas, conta pra gente então, como é que é trabalhar dentro de um lugar desse, né, como é que é trabalhar com isso, com essas pessoas, com esse tipo de financiamento, como é que foi a sua experiência, como é que é a sua experiência? Bom, acho que tem, é um trabalho de escritório, assim, também, sabe, um trabalho formal, tem carga horária, tem que, eu, particularmente, eu fui trabalhar na gestão, na equipe de gestão, eu comecei como secretária de comunicação, então, tudo que era produzido dentro do centro tinha que ser divulgado e tinha que ter uma estratégia de divulgação boa, a gente tinha que ter um bom alcance. Então, assim, a gente tá falando de 2011, em que essa coisa das redes sociais ainda era um, tava ali ainda florescendo, né, e, então, a gente tinha uma assessoria de imprensa, eu também tinha que fazer esse intermédio entre o conteúdo que era produzido e tentar que isso fosse atraente pra jornalistas, enfim, que eles começassem também a utilizar aquele conteúdo já pras pautas jornalísticas. Também tinha muito trabalho envolvendo os eventos, assim, a ideia, do caso do Bricsport, se sente especificamente, que funciona numa casa em Botafogo, lá no Rio, é que essa casa fosse também um espaço público, então, que as pessoas frequentassem o centro, então, tinha uma agenda enorme de eventos, esses eventos são abertos ao público, ainda são, né, e que é isso, que conseguir se reunir, assim, um dia que a gente chamava um ministro, um embaixador, com um especialista, que qualquer outra pessoa também pudesse ir, acompanhar o evento, fazer perguntas, né, então, assim, é justamente esse espaço pra juntar todos esses atores da sociedade. E, em termos mais pragmáticos, é isso, era um financiamento público, então, tudo que era feito ali dentro tinha que ser, prestar contas, então, tinha que ter uma noção administrativa, que, no caso, eu tive que aprender bastante, de trabalhar com recurso público, e isso é uma responsabilidade muito grande, e foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica, assim. E aí, o centro vai, né, foi amadurecendo, outros assuntos foram ganhando relevância no mundo, assuntos na política internacional, e a gente foi se adaptando, o centro foi se adaptando a essas demandas. O financiamento da prefeitura, hoje, ele funciona de uma outra maneira, o espaço é cedido pela prefeitura do Rio, mas ele funciona, hoje, com recurso da universidade e com recurso de pesquisa. Então, as fontes de financiamento de pesquisa nacional, os professores aplicam para esses projetos, e, ao executar esses projetos, eles levam para o centro, os eventos, todas as reuniões, as publicações também vão para o site, ficam acessíveis, e financiamento internacional. Então, continua com esse formato de financiamento público, que a gente tem que ter muita responsabilidade para executar todas as tarefas ali dentro. É isso. E aí, bom, quando eu voltei em 2017, eu voltei já trabalhando como gestora de projetos, e é uma área que eu estou aprendendo, é, de fato, uma área que você... é uma expressão em inglês que é learning by doing, porque a cada hora tem uma demanda diferente. Um exemplo agora é que, por exemplo, muitos projetos foram postergados por causa dessa situação toda, então a gente tem que estar sempre atento às interferências, né, na hora de executar esses projetos, e exige uma atenção, uma habilidade administrativa muito grande. Bom, então você deve trabalhar com todo tipo de profissional possível, né? Você trabalha desde com gestores públicos, prefeito, governador, sei lá, até presidente, Deus me livre, até os ministros, secretários, mas também o quê? Pesquisadores, professores, diplomatas, pessoas na parte da gestão mesmo, trainees, estagiários, tudo. Quais são os desafios de trabalhar com essas pessoas, de trabalhar com informação, com recurso público, e com informações tão importantes, né, que hoje em dia estão ajudando na tomada de decisão? Bom, acho que é bom falar um pouco de como funcionam as pesquisas, né? É isso, o centro, ele é afiliado à universidade, isso já facilita muito o trabalho de você reunir as pessoas capacitadas para executar as pesquisas, para elaborar as pesquisas e o conhecimento. Então, assim, toda pesquisa tem um ou dois professores que coordenam, então são pesquisadores sêniors, né? Por exemplo, os doutorandos, os mestrandos do Departamento de Relações Internacionais, eles são envolvidos nessas pesquisas, o que é muito interessante, se você pensar que você entra na graduação e tudo, você tem a oportunidade de já estagiar ou trabalhar no centro de pesquisas, né? E aí, da nossa parte, a parte administrativa tem um esforço em organizar esse trabalho, as entregas e tem uma série de requisitos para se cumprir. E aí, assim, depende dos objetivos de cada projeto. Tem projetos, por exemplo, que a ideia é você criar uma espécie de pensamento a respeito de um determinado tema. Estou tentando não falar expressões muito em inglês, mas é criar uma constituency, uma coisa assim. E aí você, sobre um determinado tema que é novo, e aí a gente tem experiência lá no centro, que é... A gente tem várias, né? Uma delas é muito interessante, que é sobre o tema de mediação de conflitos. E é isso, pouco se sabe sobre métodos de mediar conflitos, e o que é conflito, aonde, como. Então, o projeto reuniu uma série de pesquisadores, que conseguiu trazer especialistas de várias regiões do mundo. E, nesses eventos, a gente conseguia trazer pessoas chaves aqui dentro, aqui no Brasil, enfim, embaixadores de determinadas regiões e representantes da sociedade civil. E é isso, só o fato... A ideia é que, assim, só o fato de você conseguir reunir isso numa mesa formal para discutir sobre os problemas, aquilo vai estabelecendo e se constituindo um determinado pensamento a respeito de um problema, de como resolvê-lo. E isso até me emociona, sinceramente. É uma coisa que me deixa muito... Isso, orgulhosa de fazer parte. Eu acho que quando eu penso que eu estudei relações internacionais, eu queria entender como que isso acontecia. Eu queria estar um pouco nos bastidores e entender de onde saem as ideias para se resolver problemas e as lideranças. Então, é muito interessante. E é muito rico mesmo. Tem uma circulação de gente que é muito oportuna. A própria natureza do centro, que era trazer pessoas dos BRICS. Então, circulou muita gente da China, da Índia, da Rússia, da África do Sul. Então, de fato, eu acho que por si só já teve uma mudança de eixo, assim, de pensamentos. Para mim, foi inesquecível, por exemplo, conviver com algumas pesquisadoras indianas. Como elas conseguiam transgredir todas as regras culturais para ir até chegar no centro, no Rio de Janeiro, e falar o que elas sabiam. Legal. Acho que é legal. É legal. Bom, tá. Em primeiro lugar, assim, eu vou exaltar a beleza dessa pessoa que vocês estão vendo aí. E ela acordou desse jeito, tá, gente? Eu tô aqui, muito obrigado. Olha essa barba, olha essa pele. Meu Deus, o que se corta cabelo, gente. Olha ela. Tá lá, linda, perfeita, sem defeitos. É que vocês não sabem o que acontece daqui pra baixo. A gente, tá todo mundo assim, né? Daqui pra cima de um vídeo. A pergunta que não quer calar é quem tá usando calça ou não. Exatamente. O que é de agora? Minha roupinha branca de Oxalá, porque hoje é sexta-feira. É verdade. Tá vendo? Mas você tá com roupa clarinha, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Ai, ai. Bom, já que ela tá... A gente vai aproveitar mais dessa beleza aqui da Thalita pra fazer uma última pergunta, então. Tá. Quais seriam as habilidades, as competências que você imagina, que você percebe no dia-a-dia exigidos, né, pra esse trabalho, pra trabalhar no fim do tempo? Nas mais variadas opções de trabalho. Bom, eu acho que, assim, em termos da minha formação, é fundamental, assim. Mas e a RIs são importantes? É, eu não canso de falar que... Acho que o curso de Relações Internacionais, ele te dá uma habilidade de confluência, assim, de vários assuntos e... Você é transdisciplinar. Tão disciplinar, uma capacidade analítica, assim, que eu, por exemplo, eu me sinto... Já me vi em situações em que eu, né, falei, bom, eu sei fazer isso porque eu tive essa bagagem intelectual, científica até aqui. E é isso, mas é um trabalho de gestão, hoje. No começo, eu era mais focado em comunicação, então eu tive que aprender bastante sobre estratégias de comunicação, enfim, todas essas ferramentas de divulgação, até mesmo funcionamento de site, eu tive... Que não é da minha formação original. Mas é isso. Pra escrever texto, pra elaboração de conteúdo, era até mais fácil porque a gente tava lidando com um assunto, eu tava lidando com um assunto que era da minha formação. Então, assim, tem que aprender. Eu tive que aprender isso e hoje, na área de gestão de projetos, e aí eu queria, talvez, explicar um pouco melhor isso, eu tenho cursos específicos, hoje, pra isso, gestão de projetos sociais, principalmente, porque você não mede os resultados em termos de lucro, né, a gente não tá tratando disso. A gente tem que pensar impacto, tem que pensar em que medida essas pesquisas, elas estão chegando aonde elas deveriam chegar, né, quem tá lendo, a relevância desses esforços, né, desse esforço intelectual de se produzir um determinado conteúdo, né, de se abordar um determinado problema de uma maneira inovadora. Então, assim, a gente tá tratando um pouco desse tipo de resultado. E, além disso, assim, de você ter que pensar de uma outra maneira, em termos do que é eficiência, eficácia, esses termos todos que tem em cursos de gestão, como é que você traz isso pra área de pesquisa e impacto social? Eu acho que tem, exige um esforço de organização mesmo, você organizar as suas tarefas, cumprir prazos, então exige muita disciplina também. E é isso, a gente trabalha com várias instituições, as instituições, elas já têm um determinado modelo, né, formatos de se prestar contas, de se apresentar esses resultados, e aí a gente tem também que se adaptar a cada financiador. Além, eu acho, do que a gente já cansa de falar, né, assim, tem que falar inglês bem, tem que se comunicar bem, de maneira formal, com essas instituições, com todas essas pessoas envolvidas nesses projetos. O meu esforço hoje é também atuar como uma pessoa que faz essa intermediação. Eu tô entre, né, as pessoas que estão buscando esses conhecimentos, né, essas instituições, e as pessoas que estão elaborando essas pesquisas. Então, você tem um papel intermediário, então às vezes você tem que comunicar coisas um pouco delicadas, ou pressionar pra que os trabalhos sejam entregues nas datas, e criar um pouco essa harmonia aqui nesse trabalho. Eu não acho que tenha um curso específico, né, assim, pra você aprender a fazer isso. Mas é, eu diria que é muito gratificante, assim, saber que existe uma possibilidade de você canalizar esses dois universos, assim, de você reunir. O universo, a gente tá falando da filantropia, né, assim, de você ter um recurso pra elaboração de pesquisa pra gerar algum tipo de impacto. Tá, conta pra mim, então, alguns dos produtos que vocês têm produzido aí, né, o que que tem sido feito aí no BPC? Tá, é, bom, a gente tem um padrão de publicações, é, que a gente chama de BPC Policy Briefs, é, e tem também os BPC Papers. São duas categorias de publicações. Os Policy Briefs, eles têm como desenho, você, né, elaborar uma determinada análise de um problema, mas você tem que, ao final, você como autor, né, ou os autores, eles têm que, ao final, elaborar recomendações para a política pública. Então, é o critério para se publicar. Aí, o trabalho do centro foi, é, agora, tentar categorizar e ranquear essa publicação para que isso também seja relevante nos currículos, é, das pessoas, dos acadêmicos, né, seja você graduando, mestrando, professor. Então, ele tem uma pontuação, então, acho que é uma motivação a mais para o, para as pessoas, é, elaborarem. E os Papers, é, eles têm um formato mais de Papers mesmo, de uma, tem uma análise teórica, tem uma discussão teórica, e, mas sempre, a ideia é que sempre trate de um tema de pesquisa. É, eu acho que é legal falar algumas pesquisas que a gente faz, que tem lá. É, eu hoje tenho um trabalho super interessante na área de, é, financiamento para o desenvolvimento. Então, uma pesquisa grande e um trabalho já de alguns anos sobre cooperação internacional para o desenvolvimento, cooperação sul-sul, todos os temas que estão em torno da cooperação sul-sul, é, cooperação triangular, todas as atividades do brasileiras recentes, né, do Brasil, é, em outros, com outros países emergentes, e, mais recentemente, um pouco sobre o impacto dos investimentos chineses no Brasil e na América Latina. Então, assim, tem uma pesquisa específica tentando mapear tudo isso. Tem um trabalho também grande hoje sobre combate ao trabalho escravo, escravidão moderna. Legal. É, e, enfim, como as legislações têm se adaptado, têm se transformado em torno desse tema. É um trabalho grande sobre inovação, tecnologia, sistemas de inovação nacional, na área de segurança e estudos sobre intermediação de conflitos, pacificação. Ah, um outro muito relevante também sobre governança policêntrica e estudos climáticos, estudos de mudança climática. E é isso, cada projeto funciona um pouco independente e também tem um esforço lá dentro de tornar isso um pouco em conjunto para que essas pesquisas também conversem. Cada equipe dessas pesquisas, elas produzem uma série de conteúdos e eventos. Formalmente, foi como eu falei, as publicações, elas têm esse formato de briefs e papers e vão para o site, ficam lá disponíveis. Recentemente, a gente conseguiu acesso à Biblioteca Digital de Colúmbia. Então, daqui a pouco, os papers do BPC vão estar disponíveis nessa base de dados também. E, enfim, em termos de trabalho, agora é continuar esse esforço de que essas publicações, esses produtos, eles ganhem cada vez mais alcance. Bom, material para quem trabalha com o BRICS e com esses países é o que não falta, né? Eu sempre indico o BPC e tal, para quem quer trabalhar com o BRICS. Eu mesmo já pesquisei algumas coisas sobre o BRICS e o BPC foi uma das primeiras fontes que eu busquei. É, legal. E é isso, é um espaço aberto. As pessoas de qualquer origem podem, mesmo estudantes de outras áreas, podem acessar esse conteúdo, podem também mandar perguntas. O centro também tem dois programas de... Tem um programa de fellowship e um programa de internship. Que as pessoas podem se candidatar para fazer parte da equipe. É claro que não é de uma maneira completamente voluntária, mas existe uma série de critérios. Mas, assim, a ideia é que qualquer pessoa possa fazer perguntas, ter acesso aos pesquisadores e às pesquisas desse centro. E, bom, vocês estão enfrentando um desafio agora que é não poder se encontrar para fazer parte do trabalho, mas ainda estão publicando e produzindo muito. Quais são os desafios desse momento? Como é que vocês estão superando? Como eu disse, o centro está ali, parte do departamento de RI e tudo está sendo migrado para o ambiente virtual. Então, a gente tinha uma série de eventos que aconteciam semanalmente lá na biblioteca e eles agora estão acontecendo pelo Zoom. E o que eu acho que é parte da função de um think tank, que é se adaptar. Então, as agendas, acho que é como no mundo todo, as agendas deram um pouco de... Botaram o pé no freio e para cuidar desse assunto relevante agora. E os impactos desse assunto, né? Como é que isso vai impactar no mundo econômico? Como é que vai repensar os sistemas de saúde? E daí, é interessante porque agora a gente vai começar uma parceria para ter conversas mais comparativas, né? Como é que cada país está lidando com essas circunstâncias, com essa situação. Então, assim, as outras agendas estão um pouco paradas e os eventos têm acontecido em torno da pandemia e eu acho que esse é o desafio, mas esse também é a função de um think tank, assim. E foi relativamente rápido, né? Assim, essa transformação, assim. Agora a gente vai ter que tratar desse assunto. E os projetos também que estavam em andamento, que estão em andamento, sob outros, com outros temas, não dá para dizer exatamente se eles vão voltar ou se eles vão ajustar o rumo aqui. Alguns, já dá para dizer que é isso, a gente tem um projeto sobre mudança climática. Vai ter que encaixar nas atividades desse... Vai ter não, mas é uma proposta encaixar nesse projeto. Como é que fica a agenda de discussão das questões ambientais e da agenda de mudança climática com a pandemia, né? Porque acho que agora virou a questão da saúde pública, os sistemas de saúde estão tomando mais relevância. Então, acho que é isso, assim. O centro também tem que ser rápido em se adaptar às demandas dos assuntos correntes. Então, Thalita, muitíssimo obrigado. É um prazer, novamente, sempre encontrá-la, de qualquer forma que seja, né? Nem que seja pelo Zoom. A gente tinha se visto há alguns meses, rapidamente, aqui em São Paulo. É bom pra matar a saudade. Mas obrigado de novo. Eu quero que você volte mais vezes e, de preferência, quando acabar isso tudo, aqui em São Paulo, do meu ladinho. Eba! Obrigada, eu que fico agradecida e também fico, já falei, fico muito orgulhosa. Muito sucesso aqui pro seu canal. E eu acompanho e te desejo, enfim, muita felicidade, muitas realizações. Muito sucesso, muito alcance aqui pro seu trabalho, que eu acho muito importante. porque eu acho que, por exemplo, quando a gente tava na graduação, a gente não tinha tanta informação e tanto acesso a opções de carreira. É. E eu acho que as universidades talvez estejam se adaptando ainda pra fazer esse acompanhamento pros alunos. Mas, enfim, eu acho que isso aqui é muito complementar. É. É isso. Obrigada, um beijo e é isso, assine o canal. Boa, obrigado, tá? Obrigadão. E é isso, façam o que nem a Thalita pediu. Se inscrevam no canal, achem as notificações, deixem o seu like, o seu comentário. Segue a gente nas redes sociais. Então, pessoal, a dica é fique em casa e vai vendo a gente aí. A gente vai trocando ideia. Tchau pra vocês. Tchau.